Olá, todos os anos a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República promove durante o Carnaval uma campanha nacional pelo fim da violência sexual contra crianças e adolescentes. Uma forma de conscientizar a população sobre o problema. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista. Nosso convidado é Joseleno Vieira dos Santos, coordenador-geral do Programa Nacional de Enfrentamento da Violência contra Crianças e Adolescentes da Secretaria de Direitos Humanos. Tudo bem? Muito obrigada pela sua presença aqui hoje. É um prazer também estar aqui com vocês nesse programa. Bom, nessa época do ano, né, de folia, de festividades, isso contribui para aumentar a vulnerabilidade de crianças e adolescentes? Exatamente. Tanto é que a Secretaria, junto com outras organizações, a sociedade civil, organismos internacionais, como Unicef, OIT, Comitê Nacional de Enfrentamento à Violência, vários ministérios, MDS, Educação, Turismo, sempre lançam uma campanha com essa perspectiva de chamar a população, chamar as organizações e as famílias para garantir a proteção dos direitos de crianças e adolescentes. Como você falou, é um período realmente que deixa as crianças e adolescentes na situação mais vulnerável. Porque tem muita gente, tem muito turista, né, as pessoas bebem, não é isso? Exatamente. É um período de festividade, né, em que há um deslocamento muito grande de pessoas, de turistas para o Brasil, ou mesmo o turismo interno, que cresce muito. Às vezes, muitas famílias, inclusive, colocam crianças e adolescentes para trabalharem, né, o trabalho infantil também, que é uma grande preocupação. Então, deixa crianças mais expostas a uma série de situações. Bom, qual seria o perfil das crianças e adolescentes que são explorados sexualmente? Existe esse levantamento? Olha, tem os estudos no Brasil, né, as pesquisas, os levantamentos, vêm indicando que existe um conjunto de fatores, né, tem uma pesquisadora, Safiotti, ela apontava que é como um conjunto de fatores que formam um nó. É uma situação extremamente complexa, né, mas podemos indicar que a situação de vulnerabilidade socioeconômica deixa, né, mais propenso ao envolvimento e exploração sexual, a dinâmica familiar, né, boa parte da situação de abuso sexual, como ocorre no ambiente familiar. Então, a família é uma instituição que a gente tem que olhar, acompanhar, a questão mesmo da relação que o mundo adulto estabelece com o mundo infantil, né, há uma relação muito, a sociedade está muito organizada adultocentricamente. Então, isso às vezes favorece as questões de gênero, de raça, etnia, então são todos fatores que eles acabam contribuindo, né, para que a criança e o adolescente sejam vítimas de violência sexual. E onde a situação é mais preocupante, né, nas grandes cidades, é no interior do país, é nas fronteiras? Olha... Ou está presente em tudo? É, infelizmente, a violência sexual contra a criança é extremamente democrática, está presente em todas as faixas econômicas, em todas as classes sociais, mas com certeza tem determinados territórios, como você coloca, fronteiras, aquelas cidades que têm um apelo forte por conta do turismo, as grandes metrópoles, né, são cidades que, de alguma forma, tanto as políticas governamentais quanto a sociedade civil, acaba ficando mais atenta a ver como reduzir índice de violência nesses locais. Agora, como é que a gente pode enfrentar esse problema? É com uma legislação mais rigorosa? É com fiscalização? É com denúncia? É com informação? Tudo isso você está falando um pouco, né? A rigor, a legislação brasileira, ela vem alterando-se ao longo dos anos, já temos uma legislação extremamente moderna, extremamente atual, né, agora não é só a legislação, né, a legislação é uma etapa importante, porque nós estamos falando de um crime, um crime que é cometido contra crianças e adolescentes. Agora, ao mesmo tempo, né, temos que garantir a proteção dessas crianças, a proteção integral, e que haja uma redução drástica da impunidade. Exatamente, então a impunidade contribui, então, para que esse crime continue sendo cometido. Exatamente, como eu estava falando, a legislação, ela está bastante atualizada no Brasil, mas existe uma questão que é muito séria e que a gente vem colocando em debate hoje fortemente, que é a necessidade de mudança no chamado Código do Processo Penal. É o tempo, né, garantindo todo o direito de defesa do autor da violência sexual, né, mas não pode uma violência sexual ser cometida e ela continuar perpetuando durante anos, né, a pessoa, na medida que tem recurso, ela pode chegar até no Supremo Tribunal Federal com vários recursos. Então, nós temos que reduzir do tempo de punição entre a violência cometida e a punição propriamente dita. E essa discussão já está no Congresso, que é o lugar onde, né, são feitas as leis? Já, já. Nós temos feito toda uma gestão junto aos parlamentares, inclusive agora estamos fazendo a revisão do Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e o plano aponta, além de aperfeiçoar a legislação, aperfeiçoar o Código do Processo Penal para que a gente reduza o nível de impunidade no Brasil. Bom, a denúncia é uma forma importante da gente combater esse problema, né? Como é que é o trabalho hoje do DISC-100? É, o DISC-100, ele assumido pelo governo, hoje ele é 24 horas, né, gratuito, a pessoa pode descartar em qualquer lugar do Brasil, não precisa identificar-se, tem pessoas extremamente qualificadas, preparadas para receber a denúncia e repassar imediatamente para a cidade de onde a denúncia originou. Para que aquela criança, adolescente, porventura, esteja sendo vítima de alguma violência, tenha um atendimento o mais rápido possível. Bom, feita a denúncia, qual é o procedimento, né? O que que acontece? Bom, além de denunciar para o DISC-100, qualquer pessoa pode denunciar para o Conselho Tutelar da cidade, ou mesmo o 190, ou mesmo procurar qualquer autoridade mais próxima, né? Se a denúncia vem para o DISC-100, imediatamente localiza o Conselho Tutelar daquela cidade. Agora, claro, dependendo do tipo de violência que está sendo cometida, às vezes já vai direto para a polícia, o contato é com a polícia, quer dizer, tem que intervir numa situação de urgência, emergência. E todo o processo de denúncia, além de ir para as autoridades responsáveis, vai também para o Ministério Público, que vai fazer um processo de monitoramento daquela denúncia naquela determinada cidade ou lugar. Bom, a exploração sexual é apenas um tipo de violência, né, sofrido pelas crianças e adolescentes, né? Esse tipo de caso, esse tipo de denúncia é mais comum no DISC-100? Sim. A exploração sexual, a violência como um todo, tem sido bastante comum, mas especialmente o abuso sexual no ambiente familiar. Agora, nesse momento, nos preocupa muito, inclusive no período de carnaval, é o crescimento também do trabalho infantil. As vezes o trabalho infantil cresce até muito mais do que situação de violência sexual, né? Porque muito naquela, no afã de ajudar a família, ou a própria família, acaba envolvendo crianças e adolescentes em algumas atividades, em horários, em locais, que não são propícios para que crianças e adolescentes estejam. Então, a questão do enfrentamento ao trabalho infantil, nesse momento, também é uma grande preocupação. Bom, vamos falar um pouquinho agora da campanha, né, no carnaval, né? Qual é o foco? Quer dizer, não é só apenas exploração sexual, né? É a violência como um todo, não é isso? Exatamente. Além de ser uma campanha articulada entre todas as secretarias, ministérios, organizas internacionais, sociedade civil organizada, essa campanha, ela tem um foco mais amplo. É uma campanha de proteção ao direito de crianças e adolescentes. A ideia é que a campanha permaneça ao longo dos próximos dois anos e a cada período do ano, dependendo do que esteja acontecendo, como agora é carnaval, nós estamos lançando alguns materiais, alguns relacionados com a questão do carnaval, né? Mas, e pegando a necessidade de reduzir o trabalho infantil e reduzir a violência sexual. Mas agora a campanha, ela tem uma perspectiva mais ampla, que é garantir que todas as crianças e adolescentes sejam protegidas. Quer dizer, é brincar o carnaval, mas com direitos garantidos, com direitos protegidos. Estão sendo distribuídas camisetas, folders, como é que está esse trabalho aí junto com a população? Tem um conjunto de materiais que foram produzidos, né, cartazes, squeeze, máscaras, camisetas, banners. Nós estamos com uma campanha forte com os aeroportos, né, colocando banners em todos os aeroportos brasileiros. Tem sido lançada a campanha em todas as cidades que têm um apelo forte nesse período, né, como Salvador, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo. As cidades de turismo mais pequenas também estão recebendo material, recebendo todo um incentivo para realizar ações nesse momento, né? E articuladas também com crianças e adolescentes, trazendo-as para se envolverem com a campanha, que seja um momento também bastante lúdico, né? Nós entendemos que não é deixar de ter o carnaval, mas que nós temos um carnaval que proteja o direito de crianças e adolescentes. E a informação nesse caso é fundamental, né? Principalmente para essa faixa etária, né? Sem dúvida, né? A proteção mesmo, a prevenção, né? Por isso que a gente acaba envolvendo muito o setor de educação, o setor de saúde, essas políticas para que contribuem no processo de conscientização, de direitos, né? E informando mesmo. Agora, a campanha, ela tem várias peças que são especialmente educativas, né? Primeiro, chamando a população para ajudar a prevenção, né? Ajudar as famílias a entender o que é certo, o que é errado, onde levar, onde não levar os filhos, o que permitir, né? Mas no sentido de que as crianças e adolescentes têm o direito a ter garantido a sua integridade sexual. Bom, e de que forma as pessoas podem ajudar, a sociedade pode ajudar, né? O que as pessoas devem ficar atentas, né? Que tipo de gesto, que tipo de cena? Bom, inicialmente, qualquer situação que encontrar alguma criança, trabalho infantil, ou mesmo sendo negligenciada, abandonada ou envolvida com exploração sexual, denunciar por diz que sem ou por as autoridades mais próximas. Agora, uma forma bem importante, que nós estamos lidando com uma violência, especialmente a violência sexual e também o trabalho infantil, que é histórico, é cultural, né? Então, o que nós temos que empenhar muito hoje, toda a sociedade brasileira, é fazer com que a gente vá mudando um pouco a cultura. Entendendo que criança e adolescente, o lugar delas é na escola, é junto à família, é protegida, né? E nesse sentido, é mudando um paradigma que a sociedade brasileira, ao longo de muitos anos, vem desenvolvendo, né? Entendendo a criança com um valor menor do que o adulto, né? Quer dizer, o que nós temos é que entender que tem necessidade de proteção, está numa fase importante da sua vida, de desenvolvimento, e que esse desenvolvimento tem que ser olhado, tem que ser cuidado e amparado, né? Então, fundamentalmente, essa campanha, ela traz uma perspectiva da gente pensar que o direito de criança e adolescente tem que ser visto e garantido por toda a sociedade. Bom, no caso do trabalho infantil, quais seriam as atividades mais comuns, né? O trabalho infantil agora no Carnaval. Então, às vezes as crianças ficam até tarde, né? Vendendo coisas na rua, como ambulantes, né? Até ajudando parentes próximos em locais inadequados, impróprios, até às vezes manipulando, manuseando bebidas alcoólicas, né? Passando isso para outras pessoas. Então, e essa questão dos horários também, né? Eu acho que a gente tem que ficar muito atento a essa questão. Como um dos maiores desafios nossos é ir ampliando as condições de vida para a população e se o trabalho infantil está associado às condições econômicas, né? Nós temos vários programas governamentais que procuram inserir as famílias, as crianças e adolescentes para garantir um apoio para que elas não necessitem de desenvolver atividades dessa natureza nas ruas. Bom, mensagem final agora para os fulhões no Carnaval, né? Brincar, mas ficar atento. Exatamente. A campanha, ela tem o objetivo de deixar claro que o Brasil é um país, o Carnaval que está acontecendo agora em várias cidades brasileiras, talvez seja a maior festa do planeta, né? O que nós entendemos é que é uma festa belíssima e que nós temos que desassociar cada vez mais o Carnaval da violação de direitos de crianças e adolescentes. Quer dizer, não associar em momento algum que durante o período do Carnaval, pelo contrário, que a gente consiga reduzir índices de trabalho infantil e de exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Quer dizer, é brincar o Carnaval sem brincar com direitos de crianças e adolescentes, mas garantir a proteção total. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Até uma próxima. Até. Outras informações na página da Secretaria de Direitos Humanos. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.